Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início à correção do KIS. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a nossa correção, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho, ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E sem mais, 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 sem querer, querer, corococó, vamos direto ao ponto. Está aqui as minhas redes sociais, troco likes e sigo de volta, vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia e bola rolando, direto ao ponto, sem mimimi. Vamos lá, questãozinha de análise combinatória para a PM Bahia. Esse KIS é focado na PM Bahia, Banca e BFC. Vamos lá. Ana convidou nove amigas para dormir na sua casa. Porém, há somente nove camas. Assinale a alternativa que indica de quantas maneiras Ana pode escolher quatro amigas para dormir nas camas entre as noves. E aí, pessoal? Esse probleminha é de combinação ou esse probleminha é de arranjo? Você vai sempre fazer a pergunta, né? Você vai sempre fazer a seguinte pergunta. Vamos lá. A ordem importa? Você vai fazer sempre essa pergunta. A ordem importa? Se a resposta for sim, o probleminha é de arranjo. Se a resposta for sim, o probleminha é de arranjo. Agora, se a resposta for não, o probleminha é de combinação. Legal? Então, você vai sempre fazer essa perguntinha para o probleminha. A ordem importa? Se a resposta for sim, o probleminha é de arranjo. Se a resposta for não, o probleminha é de combinação. Aí, pessoal, a gente vai criar aqui um agrupamento de quatro pessoas, né? Nesse contexto aí que ele está falando. Vou escolher aqui quatro nomes aleatórios, tá? Ana, Bruna, Carla e Diana. Selecionei aqui um grupo de quatro mulheres, de quatro pessoas, né? Ana, Bruna, Carla e Diana. Agora, eu vou, né, inverter ali a posição de forma aleatória entre duas pessoas, né? Vou escolher aqui a Ana e a Bruna. Vou trocar, né, elas de posição. Bruna, Ana, Ana, Carla e Diana. Pergunta aos senhores, pergunta aos senhores, quando eu fiz essa troca entre a Ana e a Bruna, eu alterei o grupo de amigas? Não. Eu não alterei o grupo de amigas. Eu continuo com o mesmo agrupamento de pessoas, né? Por mais que eu tenha trocado ali a posição da Ana com a Bruna, eu continuo com o mesmo agrupamento de pessoas. Ou seja, nesse grupo, eu continuo com a Ana, com a Bruna, com a Carla e com a Diana. Mesmo invertendo a ordem ali das pessoas. Então, pessoal, a ordem importa? Não. Se a ordem não importa, o probleminha é de combinação. Pegaram a ideia? Como você trabalha com isso? Você vai trocar de posição os elementos e vai analisar. Estou te dando uma mini aula aqui de análise combinatória. Você vai trocar a posição de qualquer um dos elementos e vai analisar. Se você mantém o mesmo agrupamento, mesmo trocando os elementos de posição, o probleminha é de combinação, porque a ordem não importa. Agora, se você altera a posição dos elementos e muda a ideia do agrupamento, como acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui nas senhas numéricas. Você tem aqui uma senha numérica. Um, dois, três. Vou trocar de posição um com dois. É a mesma senha? Eu estou com o mesmo agrupamento ali? Eu estou com a mesma senha? Não. São diferentes. Então, pessoal, a ordem importa. Pegou a ideia? A ordem importa e a ordem não importa? Então, você que tem dificuldade para analisar se o probleminha é de combinação ou arranjo, faça sempre essa pergunta. A ordem importa? Se a resposta for sim, o probleminha é de arranjo. Se a resposta for não, o probleminha é de combinação. Legal? Agora eu vou apagar aqui. Você tem o poder do pause. Trocamos uma ideia para não ter gritaria lá na frente, para você não ficar aí perdidão no baile. Nem sei se cortou ali, né? Mas vamos lá. Simbora. Eu tenho certeza que você pegou aí a ideia. Agora eu estou apagando aqui. Agora que já sabemos que o problema é de combinação, é só aplicar. Vamos lá. Pessoal, já identificamos. O probleminha é de combinação. Como é que a gente vai formar essa combinação? Vai ser a combinação de nove, quatro a quatro. Não é isso? Eu vou formar grupos de quatro. Então é nove, quatro a quatro. Aí, pessoal, aplicando o método MPP. Vamos lá. Vai sempre do maior para o menor. Sempre do nove para o quatro. Do maior para o menor. Qual é o bizu? Vamos lá. Pega a visão. Combinação de nove, quatro a quatro. Você vai olhar para o cara que está do lado. Nove, abre quatro. Se fosse combinação de nove, três a três. Nove, abre três. Porque o aluno, quando ele não conhece, quando a coisa é nove, ele já é o aluno escrivão. Ele não raciocina. Ele só quer escrever. Então, é sempre relação. Você sempre vai estabelecer uma relação do maior para o menor. Combinação de nove para cinco. Nove abre cinco. Então, é sempre nesse sentido. Então, vamos lá. Sempre do maior para o menor. Combinação de nove para quatro. Nove abre quatro. Então, eu vou abrir aqui quatro números. Começando no nove. Nove, oito, sete, seis. Olha como é fácil. Abri o quatro, divide por quatro. Que é quatro fatorial. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Agora, eu vou passar o facão aqui nos caras. Três vezes dois, vezes um, vai dar seis. Já cortei com seis. Seis em cima, seis embaixo. Dá para matar mais alguém ali? Sim. O oito com quatro. Pou, pou. Oito por quatro, vai dar dois. Agora, é matemática básica. Nove vezes dois, dezoito. Dezoito vezes sete. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Vão cinco. Sete vezes um, sete. Com cinco, dois. Lindo. Isso aí vai dar cento e vinte e seis. Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito. Letra E. E finalizamos, graças a Deus, mais uma correção do quis para a conta. Então, você que está assistindo esse vídeo, deixa eu olhar aqui para ver se cortou ou não. Você que está assistindo esse vídeo, parabéns. Mais um vídeo para a conta. Eu tenho certeza que essa questão, essa ideia do reconhecimento, se é arranjo, combinação, vai potencializar mais ainda os seus estudos. Então, se você está estudando aí para a PM Bahia e você vai fazer somente esse concurso, você quer uma coisa mais específica, está aqui, na descrição do vídeo, o link do curso. Com certeza, esse curso está focado no seu edital, na Banca IBFC. Colocamos um curso até a parte, se você olhar, de raciocínio analítico, onde entra aquela parte de deduções, induções, que é uma novidade na prova da IBFC. Então, está tudo bonitinho aí para você realmente gabaritar essa prova. Legal? Agora, se você quer uma coisa mais abrangente, se você vai fazer vários concursos, além do da PM Bahia, pessoal, Semana da Matemática lançamos a nossa assinatura anual. Já está rolando e, cara, somente hoje estamos com uma promoção bem bacana onde o seu investimento será bem menor. Então, não deixe passar essa oportunidade, porque esse ano só lançamos uma tríade, uma assinatura anual. O que seria a tríade MPP, Marcão? Vamos lá, rapidamente. Você terá acesso aos nossos módulos completos de Matemática, de Raciocínio Lógico e de Matemática Financeira. Além disso, oferecemos, além disso, fomos além, mais nove bônus. É isso aí, pessoal. Você terá ainda mais nove bônus. Ah, Marcão, quais são os bônus? Quanto custa? Pessoal, é só você clicar aqui. Tem o link da tríade MPP. Não perca essa oportunidade de dar esse presente para você. O melhor investimento é quando nós investimos na educação, no estudo. esse é o melhor investimento, porque se você se dedicar, o retorno é certo. Beleza? E hoje à noite, o Matemática para passar não para. Temos dois a longe. Um para PM do Paraná e outro para PEI. É isso aí. Não paramos. Concurso aqui para professor do Rio de Janeiro. Então, vamos juntos nessa corrente. Senta o dedo no like aí e enche esse vídeo de comentários. Se esse vídeo realmente foi importante para você, cara, compartilhe e vamos juntos nessa corrente do bem. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!